Síntese do profeta Jeremias, o item 47, profecia contra Moab, estudando Jeremias 48, versículos 1 a 47. O versículo 9 diz, dai asas a Moab, porque voando sairá e as suas cidades se tornarão em assolação e ninguém morará nelas. Os Moabitas descendiam de Ló, sendo assim parentes de Israel. Eles sempre entraram em conflito com o povo de Deus. Nós encontramos principalmente no período dos juízes, mas encontramos também o exemplo de uma Moabita que vem habitar em Israel, chamada Ruth. Deus anuncia sua punição, mas também anuncia o retorno deles para a sua terra, no versículo 47. Então Deus, até por eles serem parentes de Abraão, a ordem era que Israel não fizesse guerra a eles. Mas principalmente quando Israel estava peregrinando no deserto, a caminho de Canaã, eles fizeram guerra, eles criaram dificuldades para Israel. Então Israel acabou entrando em guerra com eles. E aqui nesse capítulo também, parece que Jeremias fala que eles tinham alguma missão também, por serem descendentes de Ló, um homem que temia a Deus. Eles tinham alguma missão também, algum trabalho na casa de Deus. Porque para os Moabitas, Deus fala um dos textos mais usados no nosso meio para exortar as pessoas a fazerem a obra de Deus de forma correta. Jeremias 48, versículo 10 diz, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Então os Moabitas, Deus exorta eles exatamente nesse texto falando sobre um trabalho. Então era também para eles terem cumprido essa missão de levar o nome de Deus às outras nações. Bom, os Moabitas, infelizmente, eles se tornaram idólatras e eles acabaram influenciando Israel na história. O Deus deles era uma divindade chamada Akemós, que infelizmente envolvia sacrifícios humanos para aplicar a ira dessa divindade. Eu vou ler aqui, primeiro reis, capítulo 11, versículo 7, falando do culto Akemós nos dias de Salomão. Sabemos que Salomão, ele foi, infelizmente, um péssimo exemplo nesse sentido, substituiu o Deus de Israel, colocando altares a diversos deuses. No versículo 7 do capítulo 11 de primeiro reis, está escrito, Então edificou Salomão um alto Akemós, a abominação dos Moabitas. Então os Moabitas, eles seriam semitas, já que parentes de Abraão, Ló também era um semita. Porém, infelizmente, eles acabaram por ter uma influência daqueles povos cananeus e dos babilônios, porque toda aquela região era influenciada pelo paganismo babilônio. Baal era um nome que vinha do paganismo babilônio, a dedicação a Nimrod. E Qemós, ele, como recebia sacrifícios humanos, isso era exigido dos cananeus, dos Moabitas, agora também, se os israelitas adotam, nós, infelizmente, encontraremos o resultado dos israelitas fazendo sacrifício a Qemós. Esse Qemós, ele era também chamado de Baal Peor. É usado esse termo para designar a divindade dos Moabitas. No Salmo 106, versículo 28, diz o seguinte, Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Então, olha, se toda aquela região já tinha uma influência ruim, infelizmente, ao norte de Israel, habitavam os fenícios que cultuavam a Baal e faziam sacrifício humano, principalmente sacrifício de crianças, mas faziam sacrifício humano. E por esse Salmo, o que nós vemos aqui é que eles praticavam o que é chamado de antropofagia, ou seja, se alimentar de carne humana. Só povos realmente, muito extremistas em termos de religião, praticavam isso. Aqui no Brasil, eles praticavam. Existe hoje notícia que alguns portugueses acabaram virando sopa nas mãos de alguns nativos brasileiros. Mas isso lá no Oriente Médio era comum também. E além, então, dos fenícios, os cananeus, que influenciaram, então, os moabitas, que como descendentes de Sem, era algo que os semitas não faziam. Mas os descendentes de Cam, eles, infelizmente, não temiam a Deus e praticavam, então, o sacrifício humano.